Oi gente, tudo bem? Logo de cara, eu já vou falando pra vocês que esse vídeo eu estou aqui de cara lavada A luz não tá das melhores, tem alguns barulhos no fundo, tem algumas coisas que não estão legais Na verdade eu vou fazer, vou me maquiando aqui, eu preciso conversar com vocês E eu vou me maquiando aqui rápido, só pra gente poder ter esse bate-papo Porque eu preciso, já quero colocar outros vídeos no canal, mas não podia dar continuidade, gente Sem antes conversar com vocês Gente, então vamos lá, eu vou falando aqui com vocês enquanto eu vou me maquiando Bom gente, o que eu quero falar, primeiramente, é em relação ao tempo que eu fiquei sem gravar vídeos aqui no canal Pra quem acompanha aqui, viu que eu fiz o VEDA no mês de abril e tal, tudo bonitinho Depois que eu, que meio que passou o VEDA, eu parei de postar vídeos, né Gente, tô fazendo assim porque eu tô olhando aqui, tá, senão eu não consigo me maquiar, porque eu não enxergo Então, gente, depois que eu fiz o VEDA, eu meio que parei de postar vídeos, mas não foi assim, ai, não tô mais afim de postar, sabe Foi uma série de coisas que aconteceram e que eu acabei não conseguindo mais gravar Quando eu tava gravando o VEDA, eu já tive alguns problemas com a minha câmera e com o meu computador É, a minha câmera, ai gente, eu me senti tão horrível com esse cabelo, meu Deus Câmera, eu não sei o que aconteceu, mas vocês podem até ver os vídeos do VEDA, pra vocês verem que não é mentira É, não sei o que que houve, a minha câmera começou a ficar com uns, umas manchas, sabe, no flash No flash, no flash não, na lente, gente Então, toda vez que eu ia gravar, eu sempre ficava ou com uma mancha na testa, ou com uma mancha em algum lugar do rosto, na parede, enfim Que era tudo decorrente da minha lente Só que assim, não foi só esse o problema, as manchas O problema foi que toda vez que eu ligava, ela dava problema no zoom e às vezes não funcionava Teve uma vez que eu tava gravando um vídeo no VEDA mesmo, gente, minha câmera parou de funcionar E ela não ligava de jeito nenhum e eu fiquei desesperada Tentei gravar com meu celular, mas meu celular era daqueles bem podrinho, então não deu E falei, ai, o que que eu vou fazer, gente? E agora? Tá, não sei o que Fui, tentei, tentei, tentei Até que ela funcionou Tudo bem, fiquei tranquila Assim, né? Tranquila Daí, gente, parece que é uma coisa, sabe? Quando eu decidi me focar 100% aconteceu isso Com a minha câmera, tudo bem Depois foi o meu computador Que um dia a tela começou a ficar branca E foi apagando, tipo, não sei se já aconteceu isso com algum de vocês Mas, tipo, ela foi apagando, apagando, até que ficou totalmente branca e não funcionava mais E aí eu falei, pronto, sem câmera, sem computador, sem um celular E agora? Vou fazer o que na minha vida? Adeus tudo, né? E aí... E aí já fiquei super animada Porque, gente, blog, canal, tudo Você tem que ter pelo menos o mínimo, sabe? Não importa se o seu celular é bom Ou se a sua câmera é de última geração Mas você tem que ter pelo menos o mínimo Porque como é gravar vídeo sem câmera? Como é editar meus vídeos sem computador? Então, assim, já fiquei super desesperada Aí, tudo bem Consegui achar um jeito aqui Adaptando o computador pra ele ligar na TV E aí eu consigo editar os vídeos assim E foi assim que eu terminei o VEDA Porque eu falei, não, comecei e agora vou até o fim, né? Não é agora que eu vou desistir E... E aí fui Editando, assim, dando jeito daqui e dali Só que isso já me deixou, sabe? E, sinceramente, já fiquei desanimada Porque era horrível Era... Quantos vídeos eu nem sei Olha, eu nem sei falar pra vocês Quantos vídeos eu já perdi Só com o problema da câmera E... Enfim, gente Isso daí me deixou um pouco desmotivada, sabe? Eu tentei até depois Continuar com os vídeos, tudo Mas eu... Sabe? Eu já não tava a mesma coisa Já não tava legal Fora que, assim, eu tinha outras coisas É... Da minha vida pessoal Pra resolver E... Eu fiquei... Sei lá Sabe, gente? Eu falei, não Eu vou organizar tudo Vou me dar um tempo E... Algo diferente realmente Sabe, gente? Porque... Não... Como eu já falei pra vocês Não sei quantas vezes Em quantos vídeos, sabe? Eu não quero estar aqui só por tá Eu não quero fazer parte da modinha Sabe? Sei lá Meu canal tem que ter algum propósito E eu sempre fiquei pensando nisso, sabe? Se eu tava no caminho certo Se eu deveria continuar mesmo E... Eu pedi, sabe? Uma oração Eu pedi pra Deus me mostrar O que que eu deveria fazer Se eu deveria continuar aqui mesmo Se isso tinha... Teria algum propósito, sabe? Na minha vida E... E aí, gente Foi quando eu recebi um dia Uma mensagem no meu Insta Da Salonline Da parte da equipe da Tote Castro, sabe? E eles me mandaram uma mensagem Falando assim Se eu tinha interesse De participar de uma campanha É muito... Uma campanha E aí, tipo, eu fiquei Eu Será que é verdade? Será que... Eles... Nossa Porque, tipo, você fica Você fica pensando em várias coisas, sabe? Não Eu Não tenho influência nenhuma na mídia Não sou conhecida Meu blog, meu canal São pequenos, sabe? Aí eu fiquei Falei Ai, gente, não sei Mas eu falei pra eles Não, eu tenho interesse Eu quero participar E tudo mais E... Aí Eles me mandaram mensagem Falando Eles me mandaram mensagem Depois E tal Enfim, gente Aí eu fiquei Naquela expectativa A gente marcou o dia Eu pedi pra Entrar mais tarde No meu trabalho E foi, sabe? Aquela loucura E no dia que eles chegaram Eu até fiquei assim Sabe? Falei Meu Deus Tipo, não tinha arrumado a minha casa Não tava preparada pra receber eles na minha casa Porque Até o final Eu sempre fiquei com o pé atrás Não vou mentir pra vocês De que realmente fosse tudo verdadeiro E... Aí, gente Depois Tudo Sabe? Foi Meu Foi um sonho Assim pra mim Eu tava ali Vivendo aquilo Fazendo foto É... Sendo maquiada Por um maquiador Sabe? Um maquiador profissional Respeitado Conceituado E toda uma equipe Gente Tipo, não era Não desmerecendo Mas não era uma marca assim É a Salon Line, gente Vocês tem ideia? A Salon Line, cara Na minha casa Ali Sentada no meu sofá Eu tava sendo fotografada Por uma equipe da Salon Line, gente E tipo Toda vez que eu penso nisso, sabe? É sempre muito louco Eu sempre Vou me emocionar, gente Porque Pra mim De verdade Nunca esperei Que uma coisa dessas Fosse acontecendo na minha vida Sabe? Um dia E... Só que tipo Nesse meio tempo Que eu tava fazendo isso Muitas outras coisas Na minha vida pessoal Tavam acontecendo, sabe? Eu Não sabia se eu ia continuar Onde eu tava morando Se eu não ia E tal Não sei o que E essa bagunça, sabe? Mas Quando eu recebi A mensagem deles No meu insta Que tudo aconteceu Eu entendi Que aquilo ali Foi uma resposta de Deus Sabe? Porque Não tinha como ser diferente Gente Eu falei com Deus Num dia E foi praticamente No outro No outro Assim Já tive essa Essa mensagem dele Sabe? Então Eu creio pra mim Que isso foi um presente de Deus Foi um presente Que assim Que a vida me deu Que ele me mostrou Realmente Onde eu devo continuar Porque Porque esse projeto Da Salonline Era falando sobre Mulheres reais A beleza real Sabe? E é isso que eu sempre Tento mostrar pra vocês Aqui no canal Uma beleza real Acredita em você Tudo que eu acredito Foi nessa campanha Que foi feita E é Tudo que eu acredito É O conceito da Salonline Sabe? De ser você mesmo De não se importar com os outros Mesmo que às vezes Isso daí não seja fácil Mas Esse foi o conceito De tudo Sabe? E eu acredito Muito Que foi Uma resposta de Deus Pra mim E daí gente Eu falei Não Eu não vou desistir do canal Eu não vou desistir Do que eu quero E realmente Nada vai ser fácil Nunca foi fácil Nada pra mim Na minha vida Nunca foi fácil Eu nunca tive assim Nada de mão beijada Sabe? Chegar E tomar isso daqui Não Tudo que eu sempre quis Eu sempre tive que correr Muito atrás Pra conseguir E Sabe? Às vezes a gente fica Meio triste Chateado Porque Às vezes a gente quer Que as coisas resolvam De fácil Né? E a vida não é assim Então Mesmo tendo participado Desse projeto Tudo E aí gente Depois É que eu tô tentando Falar aqui pra vocês Sabe? De uma forma resumida Porque tem muita coisa E só que nesse meio tempo Antes disso acontecer Com ação online No meu aniversário O Lune vendo Tudo que eu passei E tal Né? Ele, gente Ele me presenteou Com um iPhone Sério Vou organizar Vou fazer tudo direitinho Porque, gente Eu não quero Sabe? Eu tenho que chegar Pra vocês aqui De novo E falar Olha, eu fiquei Tanto tempo sem gravar Por isso Por aquilo Sabe? Não Agora eu tenho Tudo que eu preciso Sabe? Agora eu tenho Um ar bom Que me ajuda Que me ajuda Em tudo Né? Eu gravo Vou gravar Gravo meus vídeos Com ele Foto Pra manter Insta Face Tudo atualizado Agora eu posso Eu consigo Então, assim Todas essas coisas Boas Que aconteceram Eu acredito Que foi tudo Uma resposta de Deus Pra mim Não desistir Daquilo que eu quero Daquilo que eu Tanto pedi Se eu estiver Falando assim Meio enrolado Mas é porque Aconteceram tantas coisas Sabe? Eu não podia Gravar os vídeos Olha, eu fui na Beauty Fair Eu gravei em vlog Mas eu não podia Chegar aqui E tipo Ai, começar A postar tudo de novo Sem explicar Pra vocês O que aconteceu Sem ter esse bate-papo Sabe? Porque Eu sempre quero Ter aqui Uma relação Sincera com vocês Então Eu não fiz Mais vídeos Porque eu não Estava bem Porque eu tinha Várias coisas Pessoais Pra ser resolvidas E porque Eu também Gente Essa parte De Youtube De canal Enfim Sabe? Às vezes Eu fico pensando Que tudo muito Igual Tudo muito Perfeito Ai Essa coisa Estava me cansando Sabe? Tipo Não quero ser Igual a tal Fulano Não quero ser igual Sabe? E outra Eu sempre Sou sincera Com vocês Então Eu precisava Resolver Toda a minha vida Resolver Tudo que eu tinha Pendente Pra chegar aqui Pra vocês E poder passar Um conteúdo legal Porque não adianta Nada Eu chegar E gravar Só por gravar Sabe? Não é isso Que eu quero Não é esse O meu propósito Aqui Eu quero sempre Trazer Novidades Pra vocês Coisas legais Dicas legais Um conteúdo Legal Sabe? Então eu precisava Desse tempo E eu tirei Esse tempo Resolvi tudo Que eu tinha Pra resolver Graças a Deus Agora minha vida Está resolvida Gente Eu Tive a minha Foto Estampada No estante Da Salon Line Gente Eu não entendi A minha felicidade De Meu Eu nem acreditei Olha No vlog Eu acho que eu nem consegui Gravar direito De tão nervosa Que eu estava E eu me tremia Inteira Sério Enfim Gente Também No dia que a Salon Line Veio aqui na minha casa Nossa Isso assim Eu vou guardar Pra sempre Jamais eu vou me esquecer Desse dia Porque foi Nos dias muito especiais O Lune tem me dado Presente Amor Sério Te amo muito E Enfim Eu fiquei muito feliz Sabe? E eu sei que agora Eu vou poder fazer Tudo certinho Com vocês É E eu sei que agora Eu vou poder me dedicar Ao canal Sabe? Porque eu tenho Base pra isso Tenho como gravar os vídeos Eu tenho como manter Vocês atualizados Do que Do meu dia a dia E tal Enfim Gente Todas essas coisas Assim Que vocês já me conhecem Já acompanham aqui no canal E eu só quero melhorar Cada vez mais E Quero pedir desculpa Pra vocês Por ter ficado Esse tempo aqui Longe E tal E ter vindo aqui agora Né? Meio doido Assim Me explicar Eu nem vou terminar De me maquiar Mas enfim É isso Só queria Conversar com vocês E poder explicar tudo E contar tudo Desculpa se ficou Meio assim Eu não fiz nenhum roteiro Pra gravar Eu só fui falando O que eu realmente Queria falar E é isso Dessas redes sociais Desse contato Que eu tenho com vocês Sabe? Isso eu não quero perder Nunca gente Jamais Não quero A única coisa Que eu quero É ter vocês aqui comigo Tá? Então é isso Gente Desculpa aí Esse tempo longe Mas agora Teremos vídeos Teremos vários vídeos Aqui no canal E é isso Gente Eu quero fazer também Vídeo de Diário da decoração Porque eu quero reformar Formular Toda a minha sala Meu quarto Cozinha Enfim Tudo E Eu quero compartilhar com vocês Eu quero saber aqui nos comentários Se vocês querem que eu faça Então Só comenta A Jana faz vídeo Diário da decoração Tenham muitos produtos Para mostrar para vocês Da Beauty Férias Eu vou colocar o blog Logo Ou o vlog Logo em seguida desse vídeo Então já se inscreve no canal Deixa o seu like E é isso Beijo meus amores Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau